que alguém não arrebate esse bem, mas principalmente bolsos frontais ou até traseiros. As pessoas acreditam que esse infrator, ao pegar o celular, eles vão sentir. Não, eles fazem uma pressão em outra parte do corpo e aí você não sente quando dá retirada. Essa é uma dica importantíssima. O que é legal fazer? Tem essas doleiras que muitos atletas utilizam hoje. Então, coloca o celular nessa doleira, você vai ter mais facilidade. Atirou, mexeu na mídia social, inclusive se for acessar uma rede social, acessa num reservado, num local em que o infrator não mapeie você. Nada de chamar o aplicativo também de transporte. Exatamente. Se for em grupo, alguém com atenção, que a gente fala periférica. E utilizar também aqueles porta-celulares que as pessoas colocam, que utilizam muito em piscina, na praia, você pode também ter a segurança de estar preso ao seu corpo. Marjor, alguma ocorrência relacionada a crimes sexuais, importunação, assédio? Nós estamos na contabilização desses registros, não temos nada de relevante. Isso é muito importante. Temos a campanha Aqui Não, o AI, uma campanha bem mineira. Você não está falando nada de relevante, você está falando em relação a números? Não tem, não temos esse registro. Mas a ocorrência tem, né? Estamos contabilizando, não temos o registro ainda, pode ser que chegue alguma coisa nesse sentido. Temos empoderado as mulheres, é importante que nós trabalhemos isso para que as pessoas se conscientizem da importunação sexual, mais conhecida como assédio, que é crime, o beijo forçado, passar a mão, puxar o cabelo à força, tudo isso configura importunação. Mas teve alguma ocorrência nesse sentido? Não temos o registro. Não temos de ontem para hoje. Em relação a drogas? Nós temos uma ocorrência muito importante aí nessa madrugada também, no Morro das Pedras, 778 pedras de crack, 104 pinos de cocaína. É claro que no Estado nós temos também outras apreensões, Canaã, Conceição, do Rio Verde, Taiopeiras, Leopoldino, todo mundo que escuta Itatiaia. A polícia apreendendo quantidade de droga também no meio da multidão, usando esse aparato tecnológico. Tu teve ocorrência de assédio no interior, não, Major? Não temos o registro até agora. Homicídios relacionados ao carnaval no interior? Não, também não temos esse registro aqui. Mas, na verdade, temos em algumas cidades, está sendo contabilizado, mas com uma redução importante no crime de homicídio de 80%. Isso aí é muito relevante no Estado, comparado com o mesmo período, a sexta-feira do ano anterior. A gente está falando, por enquanto, só do início ainda do carnaval. Eu ia perguntar, alguma ocorrência grave de trânsito, envolvendo o motorista embriagado? Não, por enquanto também não. É uma ação muito importante, inclusive com a novidade dos etilômetros agora, que eles não necessitam nem do contato físico com a pessoa. O batalhão rodoviário também tem se esmerado nessa questão e acreditamos que isso também seja algo que contribua para a redução desse crime. Mas, Major, é importante dizer, os motoristas têm muita atenção e paciência, né? Porque a gente sabe que, transitando aqui, não só pela cidade, por qualquer outro lugar que tenha carnaval, muitas vezes você encontra algum folião passando embriagado ali na frente do veículo, com dificuldade para andar, até vindo para a rádio, hoje já encontrei por muitos assim, tem muita atenção, muita paciência, andar bem devagar, né? Bem devagar, utilizar o transporte alternativo, utilizar os aplicativos, táxis, ônibus, isso é muito importante. O motorista da rodada também é uma boa jogada para que as pessoas possam verdadeiramente valorizar a vida, que é o nosso mote principal. Nós conversamos aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia com o porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais, Major Flávio Santiago. Obrigada pela presença do senhor aqui ao longo desses dias de carnaval que na nossa cobertura contamos com a atualização da Polícia Militar sobre essas ocorrências. Nós é que agradecemos a oportunidade e solicitamos a todos muita parceria, muita parcimônia e muita alegria para que nós continuemos com o Carnaval de Paz. Eu acho. Eu acho.